Olá, irmãs, paz de Deus, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Irmãs, passando aqui para falar com as nossas irmãs, referente a nossa reunião que tivemos ontem no Brás, termos referente o que vai ser mudado para nós agora para frente, né? Então, a primeira coisa que eu quero passar para nossas irmãs é o que vai ser mudado o nosso MTS, não vai existir mais. No lugar desse método aqui, irmãs, vai entrar o nosso SMA. O que é SMA? É método simplificado de aprendizagem musical, certo? Então, esse método vai ser bem fácil, bem prático e bem facilitado. Nesse método, ele vai ser explicado muita parte rítmica, certo? Mas, nesse método vai ter muito exercício prático para a candidata fazer, porque a gente não pratica muito exercício prático, né? Nesse método, agora, vai ter exercício prático para a aluna saber fazer, certo? Outra coisa que vai ser mudada, vai ser mudada a nossa linguagem rítmica, não vai existir mais a linguagem rítmica. A única linguagem rítmica que vai existir é a sílaba TÁ. Por quê? Tem muita dificuldade. Nesse MTS que nós temos em mão, ele veio, vamos dizer assim, ele foi utilizado nos estudos lá de fora e implantado na congregação. Então, foi encontrado muita dificuldade, muitíssima dificuldade nessa parte de linguagem rítmica. Então, os irmãos e as irmãs acharam por bem de tirar essa parte. Então, não vai existir mais. Outra coisa também que eu quero passar para vocês, avisar vocês, as nossas escalas. Não vai ter mais as nossas escalas menores. Por que que não vai ter, irmã Jô? Porque nossos hinos, 480 hinos mais oscurinhos, eles são tudo na tonalidade maior. Então, não há necessidade de nós termos escalas menores se os nossos hinos são escalas maiores, correto? Então, por esse motivo, que não vai existir mais escalas menores, tá bom, meus queridos? Então, irmãs, vai facilitar muito, que nem as irmãs estão vendo que é um método facilitado. O que que acontece? Quando a candidata iniciar a música, ela já vai iniciar diretamente na prática do seu instrumento, ou no instrumento da igreja que seja. Então, vai facilitar muito. Enquanto nós levávamos dois anos para a candidata iniciar aqui no seu instrumento, agora não, ela já inicia de começo, ela já, nós já vamos ganhar um organista aí, candidato a dois anos de estudo. Então, por esse motivo, que o nosso método agora, a partir de agora, vai ser método simplificado de ensino, de aprendizagem musical. Correto, irmãs? Deus abençoe, espero que vocês gostaram das novas mudanças que nós vamos ter de agora para frente. Deus abençoe, paz, Deus, se inscreva no meu canal.